Olá, meus queridos alunos e amigos, e hoje a aula é voltada para a bateria. Tem muita gente que gosta de tocar bateria, principalmente as crianças, chegam aqui, entram aqui com uma coisa tão grande de tirar, tocar a bateria, então, hoje a nossa aula é voltada para a bateria, eu sempre falo, e é verdade isso, para você tocar a bateria, você precisa saber, para você tocar a bateria, você precisa saber pelo menos contar a T4, eu falo isso no ar de brincadeira, mas é verdade, então, você tem que se ajeitar, como eu estou fazendo aqui, você se ajeitar a bateria, para que você fique bem à vontade, para poder fazer os movimentos, o braço, o braço, o braço, a bateria está comprida, para você ficar muito próximo, para você não se magicar, e o som, ser o som normal, ó. A bateria está com esses abafadores, não é só por causa do barulho que ela faz, não, é por uma questão de qualidade de som, né, eu gosto de tocar, claro que numa apresentação a gente tira. Eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu tenho passado para os alunos, né, logo na primeira aula, os alunos já chegam querendo sentar na bateria e tocar, né, e normal isso, claro, mas tocar qualquer instrumento, requer duas coisas, que na verdade é uma só, DS, DS não é da vista básica, é a decisão que você toma, a decisão sua, ou a sua decisão inteira. Então, se você decidir tocar, se você decidir fazer qualquer coisa, não só tocar um instrumento, você vai conseguir tocar, né.